Que doideira, olha só os barulhos dessa floresta aterrorizante a noite, velho Ai, caramba! Que barulho foi esse? Tá doido, tio. Veio daqui Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ben 10 aqui no GTA V Então, mano, se você curte essa série, já vai deixando o seu likezão, se inscreve no canal e compartilha o canal pros seus amigos E também não se esqueça de conferir o canal do Vovô Max, beleza? Que é o Mano Steve do canal You and the Games, vai tá aí no iCardzinho, beleza? E, pessoal, se liga, eu tô aqui com o novo Ben Móvel, velho Esse aqui é o novo carro, né? Eu ganhei num sorteio do Telefrutas, que é uma rede de supermercados, tá ligado? Mano, e eu descobri que tem aqui um clube de luta novo na cidade, galera Que é o clube de luta ilegal da cidade, mano E isso aqui eu acho que é um trabalho pro Ben 10, né, mano? Por isso que eu tô chegando aqui pra ver... Ô, minha senhora, a senhora não tá... Ô, minha senhora, a senhora não tá vendo que não tem como passar aí? Olha a velha, mulher! Vamos ver a velha aqui Eita, ô, velho, sai daí, mano A senhora tava malhando aqui também no clube? Ai! Ah! Ah! Ai! Eu não consigo sair, alguém me ajuda, alguém me ajuda Eu tenho um problema mental! Ah... Senhora! Toma! Pronto, apaguei ela Toma! Toma, senhora! Filha da... Nossa senhora, mano A mulher tava ali, velho, no chão, que doideira Ah, beleza, mas parece que eu não vou conseguir encontrar nenhum E uma pessoa fazendo coisas ilegais aqui hoje Acho que tem um cara ali Mas parece que não tem ninguém aqui no clube de luta lutando Pelo menos, se matando, né Que é o que esses caras fazem aqui nesse clube Eita, mano Olha, dá até pra entrar aqui Ai, caramba! Vovó Max! Vovó Max! Tá aqui na formiga Ai, tá coçando, tá coçando Ai, tá coçando Peraí, eu tô arriendo minhas calças Eu tô arriendo minhas calças Ai, meu Deus Ô, Vovó Max, calma aí, Vovó Max Eita Tem formiga na minha bunda, tem formiga na minha bunda Calma aí, Vovó Max! Toma! Toma a formigada Toma a formigada Bora, formiga, 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 formiga Ai, ai Vovó Max, Vovó Max Tá, vou jogar, vou jogar Calma aí aqui, beleza Toma, toma, toma Joguei, joguei Ai, que delícia Agora tá tudo bem Meu Deus do céu, bem Pelo amor de Deus Foi um saco te encontrar nessa cidade aqui, hein Nossa senhora, Vovó Max O que que o senhor tá fazendo por aqui? Eu, eu tava com uma Ladybug Só que aí acabou que ela teve que derrotar alguns vilões Ai, caramba, Vovó Max tá com algum distúrbio Tá tendo um ataque Ladybug é coisa do inferno, meu Deus do céu Não é nada, seu, 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 seu Vovó Max Ela é a minha nova encantadora Ai, 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 vovó Max Não é seu Max, não É vovó Max Desculpa, vovó Max Eu confundi Tá, olha só, Ladybug agora é da minha nova amada Sem aquela chata da minha prima idiota aqui Ela é a minha namoradinha Eu adoro ela Não vai ter filho cedo, hein, pelo amor de Deus Ô, vovô Max, eu tenho 10 anos, vovô Max Tenho 10 anos, mas pelo amor de Deus, com 10 anos eu já vivia na roça, filho Ah, tá bom, olha só, por que o senhor tá aqui, o que o senhor quer? Eu tava aqui no clube de luta tentando pegar alguns vilões aqui, mas acabou que eu não encontrei ninguém O ataque, o ataque no Monte Chilean Eita Eu tenho um ataque de um alien, um alien que tá pegando os dedos assim, ó, e pegando e... Ai, vovô Max, para de fazer essas demonstrações, vovô Max, cê é maluco, cara Tem um monstro, um monstro, um alien, sei lá, que caceta é aquela no Monte Chilean E você precisa ir pra lá, já que cê tem essa porcaria, esse relógio aí que diz que faz alguma coisa, não sei se vai dar certo Claro que faz, e olha só, vovô Max, eu descobri que o nome dele é Omnitrix Eu vi aqui no Google, mano, e o negócio tá doido, tá? Eu tô com uma arma super letal no meu pulso, isso vai ser irado Tá, vamo lá, vovô Max, eu vou... Isso é um Rolex, isso é um Rolex Que Rolex? Olha só, a gente vai... Eu consegui ganhar um carro, olha só, vovô Max, um novo Benmóvel Tá andando numa alface com roda Entra aí, vovô Max Esse carro aqui agora... Eu ganhei no sorteio lá no Tere Frutas Eita Vambora, vovô Max Eu vou aqui, lá pro Monte Chiliad, pra área que neva aqui no GTA V E a gente vai ver o que que tá acontecendo por lá Pelo que o vovô Max me falou, tem alguma coisa muito aterrorizante rolando por lá E a gente com o Omnitrix vai ter que derrotar, seja lá o que for Então vambora, mano Ah, beleza vovô Max, tamo chegando aqui Eu acho que é essa entrada, não é? Ben do céu, onde que a gente tá indo? A gente tá chegando aqui no Chiliad, não é? Aqui onde você falou, tá frio pra caramba, tá tremendo O que eu falei mesmo? Eu tava lembrando que eu ia coçar a bunda de formiga O vovô Max, parece que o combustível do... Vovô Max, o combustível Essa porcaria desse carro, eu falei que parece uma alface, essa porcaria E daí agora vai ficar sem gasolina Essa chimbica, acabou a gasolina Mostra Que lixo de caminhonete Ai, que merda, vovô Max Tá, olha só, eu vou pegar aqui Ah, vamos, mas tem que ir a pé Eu vou pegar aqui atrás, ó Eu tenho aqui, eu acho que uma pistola, pelo menos Aproveita e usa essa porcaria desse teu relógio aí E vira um cavalo que eu subo em cima de você O vovô Max, não é assim não, velho Você tá doidão, mano? Velho é tua mãe Vem, vovô Max Vamos andando aqui Caramba, galera Eu tô com medo aqui do que pode ter nessa floresta, velho Pode ter uns bagulhos muito aterrorizantes E eu acho que o Ben 10 aqui também tem medo Olha que louco, velho Olha que louco isso, mano Beleza, vamos dar uma corridinha aqui Pra gente chegar um pouco mais pra cima Tô com frio Eu tô com frio, vovô Max A gente tá com camisa de manga curta, cara Vem, vovô Max Você vai ficar aí, vovô Max? Parado aí Tô cansado Ah, beleza Ai, caramba, galera Que doideira Olha só os barulhos dessa floresta aterrorizante à noite, velho Ai, caramba Que barulho foi esse? Tá doido, tio Veio daqui Ei Ai, caramba Ai, caramba Acho que era vovô Max gritando Não sei se era vovô Max ou se era o inimigo Ai, caramba, caramba, caramba Ai, caraca Ei, quem é você? Quem tá aí? Ei Ai, caramba Caramba, velho Que doideira é essa? Ei, tem alguém aí? Ai, caramba Sai daqui, desgraça Quem é você? Cadê? Ai, caramba Ai, qual é seu nome? Qual é seu nome? Meu Deus Parece o Super Homem Só que Bizarro Eu sou o seu pior pesadelo O que você quer de mim? Super Homem Bizarro Eu não vou te entregar Eu não vou te entregar o Omnitrix Eu quero o Omnitrix Ah, não, não, não Ai, caramba Agora Tá na hora de virar herói Tome, soldado Vai, vai, vai Pega estAL Hum, ALUoupa Seu brac accusations Boa Ta-pa Trabalho In persona A Termination A maltratação W Toma! 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 Opa, opa! Vem sempre! Toma! Ai, ai, ai! Toma! 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 E aí é o e o e o e e e Ah, agora você foi de ti, meu irmão, é, viagem, valeu, meu velho, agora eu vou dar força. Isso não é tudo, pessoal.